Legendas por TIAGO ANDERSON Alô? Alô? Não seja louco de fazer uma merda Você pode ser certeza que está filmando? Acho que está Alô? Meu Deus Oche, minha sogra falou que eu nem vou atrás Eu falei que eu vou atrás Ela pulou aqui Alô? Está batendo mesmo Está batendo mesmo Não, não, não Não, não, não Acho que ninguém manda ir para lá Meu Deus Você vai chupar um ao outro Está falando Papo é Eu vou logo para cima, tá? Não quero nem saber Ai meu Deus Amigos, vai ver a cara Eu vou falar Ah, o papo foi da puta Você sabe onde que é, Kelvin? Tchau 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 Tchau